O pessoal que acompanha multibancos e inscritos no nosso canal, como de costume vocês já conhecem, já sabem, que todo carro a gente faz num vídeo, galera. Essa semana teve alguns carros que saíram sem fazer o vídeo, mas a gente vai fazer, já combinamos com os clientes pra retornar. Choveu muito aqui, então não tinha possibilidade de fazer o vídeo. Galera, aqui tem um Fusquinha, um cliente nosso que trouxe do Rio, ele veio do Rio pra prestigiar a gente aqui. Ele comprou com a gente os bancos do UP, no Outlet. Foi feito com serviço de adaptação, como a multibancos sempre falam, que faz sem furar, sem cortar, sem mexer na carroceria. Adaptamos o conjunto completo, dianteiro e traseiro, e a gente vai mostrar o resultado final, como é que ficou pra vocês. Vou abrir aqui, ó. Mostra aqui, eu vou abrir o lado de lá, pra ficar melhor. Vou começar por aqui, pessoal, ó. Ficou muito confortável. Movimentação do banco, ó. Bem pra frente e bem pra trás. Suave o banco, galera, ó. O espaço aqui, eu tô com as pernas esticadas, ó. Espaço muito legal. Ele tem a característica de reclinar, galera, ó. O banco do UP já reclina. Eu vou aí desse lado agora. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o espaço aqui pra dirigir, galera, ó. Ficou muito bacana, pessoal, ó. O espaço aqui é muito legal, ó. Ainda tem mais espaço ainda, ó. É só for mais alto. Ó. Regulagem de altura, se eu precisar, galera, ó. Agora a gente vai mostrar aqui a parte traseira. O Fernando vai mostrar por aqui. Eu vou entrar lá. Vou mostrar aqui como é que ficou, pessoal. Ah, detalhe, ó. O cinto, né? Tá? Ficou instalado os cintos retrátis aqui. E aqui, galera, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, tem o cinto, tá? E ele reclina, pessoal, ó. O banco reclina. E vocês vão ver como é que ficou isso aqui, pessoal. Ficou muito legal. Muito legal. Ó. Hoje, se reclinar o banco, galera, ó. Vou tirar aqui pra vocês, galera. Vou soltar o cinto. Ó. Praticamente, ficou... Vamos dizer, se for viajar em duas pessoas, tem um porta-mala, galera, ó. Coisa que o Fusca não tem, ó. Dá uma olhada aqui, legal. Ficou muito bacana esse serviço. O banco ficou certinho, ó. Vou travar ele pra vocês verem, ó. Travadinho certinho. Os cintos de segurança. Ó. Tudo como tem que ser, galera, ó. E o carro tá pronto. O Léo vai mostrar pro lado de cá pra vocês. Eu vou dar a volta ali. Fosquinha muito bacana. O cliente... Já veio retirar o veículo. Dá a volta. O carro tá pronto. A gente vai entregar bancos do Up. No Fusca, eu vou pegar meu cliente de surpresa. Tem cliente que não gosta. Eles ficam meio acanhados, galera. Ó, esse aqui é um cliente nosso. Veio pra exigiar lá do Rio. Trouxe o carro. O carrinho show de bola. Ele vai falar pra vocês aí o que ele achou. Três preocupações que eu tinha e por isso que eu procurei a multibancos. Segurança. Tanto da parte da adaptação, como sempre vocês falaram, não tem solda, não tem remendo. Um cinto de três pontas que só com vocês que eu vi uma adaptação adequada em outros vídeos de outros meses atrás. E há uma preocupação que pra quem tem Fusca é importante, é a questão da bateria. A bateria fica embaixo do banco traseiro. Então é importante que a adaptação seja feita de forma tal que o banco não tenha nenhum contato de metal perto da bateria. Porque tem o risco de curto. E aí a multibancos fez o trabalho perfeito. Valeu muito a pena. Tô voltando agora. Vou levar umas oito horinhas. Porque eu vou a 70, 80 por hora. Mas valeu todo o esforço e o agradecimento. Mais um cliente satisfeito com o trabalho de vocês aí da multibancos. Muito obrigado. É isso aí, galera. Fora ele, a gente entregou mais dois carros do Rio. Tem mais uma Saveiro que a gente vai entregar. A galera tem vindo pra cá. A gente fica contente. A gente fica, se sente lisonjeado. A galera traz o carro de longe e confia na nossa empresa. Tem um Fusquinha bacana, legal, esportivinho como o dele. Quer andar com um banco bacana? Só entrar em contato com a gente, galera. A gente vai fazer o serviço na mesma qualidade que foi feito dele. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha pra gente lá. Um abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado.